Até que fim, né? Eu sou gordo, barriga de chope Tocou a música do sorriso maroto Até que fim, ô gordo Toca não pra você ver o que eu vou fazer com você Meu sorriso maroto é aí, da zona sul Ah, nossa, olha que bichão Olha meu sorriso maroto, ah Se ferrar, velho, ah